Olha pessoal, esse adaptadorzinho aqui, tá vendo aqui? A gente tem um HD do tipo SATA. Então, esse adaptador tem uma ponta SATA, eu conectei aqui no SATA Power, e uma outra ponta, ele sai um macho aqui do Molex. Por que pessoal? Porque é o seguinte, tá vendo que aqui, essa fonte é uma fonte simples, que ela tem apenas, se eu não me engano, um conector SATA, tá vendo? Ela tem apenas um conector SATA disponível, e ele já tá sendo usado nesse HD aqui, então esse HD já tem um conector SATA. E o resto é tudo Molex, é tudo assim, tá vendo? Tudo assim. Então, como que a gente faz pra ligar esse HD SATA? Sendo que a fonte só disponibilizou um SATA, ele tá ocupado. A gente coloca esse adaptador. Então, esse adaptador, ele entra aqui no SATA, ele entrou aqui no SATA, ele sai um Molex macho, um pino aqui, e você conecta nesse daqui, ó. Você liga ele aqui, assim, ó. Você junta os dois, né? E você consegue fazer, energizar aí o seu HD, o seu leitor, que seja SATA. Ou seja, você tem uma fonte que não tem mais conexão SATA Power disponível, com esse adaptador SATA Molex, você consegue ligar ele nos que sobrou aqui nesse Molex, tá? Porque às vezes a fonte tem até dois, três SATA, mas já tá ocupado. Você tem o HD, você tem o SSD, aí você inventa de ligar mais um HD, mais um SSD, mais um leitor SATA, aí você pode burlar, né? Burlar, vamos dizer assim, você pode contornar a restrição do SATA com esse conector aqui, beleza? Então tá dando o recadinho, pessoal. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, meu Instagram na descrição do vídeo. Um forte abraço, falou!